Cuidar da saúde bucal na infância para preservar os dentes de leite são ações que devem acompanhar a criança desde o nascimento. Para isso existe o pré-natal odontológico disponível no Sistema Único de Saúde, que prevê a atenção não só do bebê, mas da mamãe também. Grávida de oito meses, Sarah começou a sentir uma dor no lado esquerdo do rosto e procurou o posto de saúde perto de casa. Ela descobriu que precisava tratar uma cárie e ficou preocupada com a anestesia. A gente que está gestante sempre fala que não pode ser aplicada anestesia em gestante. E aí ele vem me orientar que toda mãezinha que está grávida tem sim que fazer o acompanhamento odontológico, que a anestesia que eles usam na gente é uma anestesia diferenciada, me explicou que não tinha nenhum problema. Assim como a Sarah, algumas grávidas acreditam que não podem ir ao dentista durante a gestação por causa da anestesia. Mas os especialistas alertam sobre a importância do pré-natal odontológico. Existe um mito muito grande que a grávida não pode vir ao dentista, não pode fazer raio-x, tomar anestesia. Isso aí não é verdade. Na verdade, a grávida tem que vir ao dentista sim. A gente tem que fazer uma avaliação de como está a saúde bucal da gestante, porque durante a gestação a grávida tem uma tendência maior a ter doenças periodontais. O pré-natal odontológico está disponível no Sistema Único de Saúde. Além das gestantes, o atendimento engloba toda a família, não importa a idade, nos postos de saúde, centros de especialidades odontológicas e hospitais. A Fernanda é mãe da Gabriela, de 5 anos. O cuidado com a saúde bucal dela e da filha começou ainda no pré-natal. E agora, as consultas das duas ao dentista continuam. Dor é horrível, né? De dente. É importante isso, cuidar da saúde do seu filho, da sua também, que eu também posso vir, e da criança.